Música Que aqui estão caindo Nada mais, gente, eu vou botar as palmas aqui nesta noite Eu quero encerrar para vocês, meu povo de Deus É a palma para a cadeira da terra Porque a defesa do exército é a palma Eu quero encerrar para vocês 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 Aleluia, cita-me esta noite A defesa do exército é a palma Eu quero encerrar para vocês Mas eu quero encerrar para vocês 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 Aplausos aos outros capacitores para a gente fazer nenhum ponto de exercício, amém? O grande Deus de cada dia, meu Deus. E as palavras do Enequias da Comunidade de Senhor, amém? Não esposa, 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 não esposa. Aquele que já passou, não esposa, não esposa, não esposa, não esposa, não esposa, não esposa. Amém? Aquele que já colocaram a ser mais louco, amém, irmão? Mas antes de nos mostrar para a ideia, nós vamos catar bem a legação, amém, irmão? Vamos só entrar. Fogo está caindo, irmão, aqui, fogo está caindo, irmão, aí. Fogo está caindo, irmão, aqui, fogo está caindo, irmão, aí. Aprendeu, gente? Vamos então louvar, amém? A gente pode soltar, então, o número de 16 para a lógica, amém? A gente pode soltar, então, o número de 16 para a gente, amém? 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 Amém. Onde está Caim? 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 Onde está Caim?